É possível trabalhar como enfermeiro na Alemanha? É o que a gente vai conversar nesse vídeo de agora. Fique aí! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia e aqui é o Vida Europa. E hoje a gente vai conversar sobre enfermeiros na Alemanha, inclusive pedido de inscritos aqui no canal. Eu tinha feito uma live, mas infelizmente eu estou enfrentando alguns problemas técnicos e o som ficou bastante ruim e aí eu decidi regravar o tema em um vídeo normal com um áudio mais, vamos dizer assim, aceitável para vocês. Sem enrolação, bora lá! A Alemanha anda procurando enfermeiros em outros países e um deles é o Brasil. E claro que a primeira pergunta é por quê? A Alemanha é um país que tem uma taxa de natalidade muito baixa e também tem uma população bastante envelhecida. A idade média dos homens é entre 78,9 anos e das mulheres mais com 83,6 anos. Em outras palavras, demanda-se de mais profissionais na área de saúde, uma vez que pessoas de idade avançada precisam de mais cuidados. Esse problema, ele já é um, vamos dizer assim, era antigo e já era bastante discutido na Alemanha. Eu posso falar isso porque aqui na Áustria também é bastante parecido. E com a pandemia de Covid-19, o problema se intensificou, porque a gente viu que ao longo da pandemia de Covid-19, os enfermeiros e auxiliares de enfermagem foram praticamente os linha de frente contra o vírus. E é o que aconteceu? Se havia um problema, ele se intensificou. Uma parte dos enfermeiros faleceram e outra parte simplesmente desistiu de continuar no trabalho procurando outros empregos, fazendo com que simplesmente não haja enfermeiros o suficientes, sejam em hospitais, sejam em casos de repouso. Outro problema foi de transformar essa profissão numa profissão mais atraente, com melhores condições de trabalho e, sobretudo, com salários mais atraentes. Isso também vinha sendo discutido antes da pandemia e se intensificou. No caso da Alemanha, viu que com o tamanho, vamos dizer assim, de postos de trabalho vazios e com a falta desses funcionários, eles resolveram procurar simplesmente no exterior. E aí foi firmado, eu estou aqui com o meu óculos para ler direitinho, foi firmado um acordo, o que eles chamam de Central Ausland und Waffenmittlungschaft, que é um departamento do Ministério do Trabalho da Alemanha, junto com o que eles chamam de Bundesagentur für Arbeit, aqui na Áustria chama-se AMS, Arbeitmarkt Service, e o COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem do Brasil. O pré-requisito, claro, é ser formado em enfermagem e ter o diploma reconhecido pelo MEC. Depois é necessário fazer um curso de alemão ainda no Brasil de 7 a 12 meses. E aí, você provando que você fez esse curso, você ganha uma bolsa de 500 euros. Eu vou deixar lá no blog direitinho, no adrianorribeiromaio.com, o texto com o link desse vídeo e também com tudo que eu comentar aí nesse vídeo para vocês. E aí a pergunta que é, vale a pena? É o que a gente vai discutir agora. No caso, eu estava vendo que o salário inicial é de 2.316 euros. Eu diria que é um salário médio, tá? Com esse salário, você vai conseguir viver. Lembrando que a gente está passando por uma crise econômica muito forte aqui, uma inflação muito alta em decorrente. Bom, o primeiro começou com os lockdowns da Covid-19, né, que quebrou as cadeias de produção, afetou especialmente a área de turismo, a área de gastronomia, e a guerra da Ucrânia por conta das sanções impostas à Rússia acabou elevando o preço da energia e com isso fazendo com que o custo de vida aumentasse bastante aqui na Europa Central. Quando eu falo Europa Central, corresponde Áustria, Alemanha e Suíça. Mas mesmo assim com esse salário dá. Bom, outro ponto a considerar é se você é casado, se você tem filhos, isso também, vamos dizer assim, pesa muito na decisão, porque você tem que ver se o visto que vão te dar permite também para o seu marido, para a sua esposa poder trabalhar ou não. Filhos, normalmente o sistema alemão é bastante parecido com o austríaco, então filhos vão para a escola pública, normalmente não há custos nesse sentido, salvo se a criança vai ficar o que eles chamam de Gansdakshulha, ou o período integral que você tem que pagar a comida, tá? Mas de modo geral vai para uma escola pública, escolas particulares costumam ser normalmente religiosas. Se você vier sozinho, os germanofonos, eles costumam ser muito reservados, então não vai ser exatamente muito fácil você se inserir na vida social, você vai ficar um pouco sozinho, então você vai ter que ter um pouquinho de paciência, você vai ter que buscar, sobretudo clubes, né? Por exemplo, clube de ginástica, academia, alguma atividade que vocês gostam, os germanofonos, eles se organizam muito em associação, e aí você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Bom, para concluir esse vídeo, a gente vai fazer algumas considerações, né? A primeira delas é muito clara, né? É óbvio que trata-se de uma proposta de emprego com o visto, né? A Alemanha, ela pode ser talvez um pouco mais flexível que a Áustria em relação ao visto de trabalho, mas pode também ter que ser um pouquinho complicada, automaticamente é, com certeza, uma chance muito boa, especialmente para os jovens, né? Os recém-formados em enfermagem, a gente sabe que no Brasil a situação é bastante complicada, em muitos casos você tem que trabalhar em dois postos, ou ter dois trabalhos para manter o salário, nesse caso, aqui, no caso na Alemanha, vai ser somente, ou você vai trabalhar, seja numa casa de repouso, ou seja num hospital. Bom, eu estou com a proposta aqui na minha frente, estou lendo ela, e o lance é o seguinte, está tudo aqui com as explicações em português, você vai estar sempre vendo quais são as propostas atuais, né? Deixa eu ver aqui. Atualmente, quer dizer, estamos no mês de outubro, né? Comecinho de outubro, tinham para o mês de setembro duas, né? Que era na Universität Klinikum Bonn e Universität Klinikum Frankfurt, que é o que estava aqui no site. Então, você tem que estar dando uma olhada, lembrando que eles não estão procurando somente no Brasil, estão procurando em outros países, e aqui na própria página mesmo, que eu estou aberta, o que eu estou dizendo, eles estão com um probleminho de responder a todos os e-mails que chegam. Então, em outras palavras, você vai ter que ter um pouquinho de paciência, e sobretudo, como é muito comum aqui na Europa Central, a burocracia pode ser um pouquinho demorada, e você ter um pouquinho de paciência. Então, é isso. A gente explica, a gente explicando aqui, né, como funciona esse processo. A gente já falou que depende muito, você vai ter que fazer uma reflexão, se vale a pena ou não, né? Você vai ter que pensar do lado pessoal, você vai ter que fazer uma ampla pesquisa na internet para ver se financeiramente compensa ou não. Fica a critério de vocês. E aí também, de acordo com o que eu estou vendo aqui, ter um pouquinho de paciência, porque afinal de contas, eles estão tendo vários, vários, vários pedidos. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente resolveu regravar em formato vídeo mesmo, porque, infelizmente, na live não ficou legal, não ficou, não ficou legal, não ficou muito ruim mesmo. Eu fico por aqui. Se vocês gostam de histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal. Aqui no Vida Europa, você descobre como a vida funciona. Estou acertando aqui o óculos no vídeo. Como a vida funciona, exatamente como ela. Sobre esse assunto vai estar um post lá no blog, com todos os links que eu comentei aqui no vídeo. Tá certo? Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar. E até o próximo vídeo.